Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu dedo um like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, ajuda bastante. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na telinha, caso você não me segue ainda. Me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, vou começar aqui fazendo um shampoo, que é o shampoo que eu sempre uso, que ele vai alecrim e cravo. Eu peguei aqui um funil pra poder colocar. O meu shampoo que eu estava usando já acabou, aí eu comprei outro shampoo. Aí eu comprei um pra mim e um pra minha mãe. Minha mãe usa o Dolby, e aí eu vou fazer tanto pra mim quanto pra ela, só que o cabelo da minha mãe ele cai bastante também. E aí, gente, aqui eu já ensinei essa receitinha aqui no canal, é bem facinho. Eu vou colocar aqui no funil duas colheres de alecrim e dez dentinhos de cravo, tá bom? Se você não quiser usar o funil, você pode usar com o dedo mesmo, que é mais fácil pra você colocar. Aí eu já coloquei aqui no meu, vou colocar no da minha mãe e vou deixar descansar por umas 24 horas pra depois usar. E aí é bom a gente ir virando ele, tá? Vai passando aí umas 8, 9 horas, você vai virando ele, deixa ele de boca pra baixo, depois de boca pra cima, e até ele misturar totalmente esses complementos. E depois de 24 horas, gente, tá prontinho pra usar. Esse shampoo ajuda bastante a reduzir a queda do cabelo. Eu super indico vocês fazerem. E aí é o que eu vou assistir. E aí é o que eu vou fazer. E aí é o que eu vou assistir. E aí é o que eu vou assistir. Tchau. 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 Bom, meus amores, tudo limpo por aqui, as louças só empilhada e limpei o fogão também, lavei as trinquinhas, tudo plim, gente. Bom, meus amores, eu decidi mudar algumas coisas por aqui. Nesse espaço onde eu guardava algumas coisas que eu não usava, eu coloquei comprinhas, gente, coisas que são fechadas. O meu amare, ele é bem pequeno e no espaço que estava, a gente estava muito desorganizado, então decidi colocar aqui em cima as coisas que são fechadas, como leite, creme de leite, macarrão, né, saco de arroz, essas coisas que são fechadas, eu coloco aqui na parte de cima. E na parte de baixo eu coloquei esses meus que estão abertos. Eu comprei alguns prendedores, gente, desses de sacolinha e aí eu tô esperando chegar, mas eu gostei do jeito que ficou. Bom, meus amores, de última hora eu e o Ângelo resolvemos vir dar uma voltinha pra esparecer um pouquinho a mente, gente. A gente estava bem cansado. E aí a gente veio comer um lanche, né, e aí depois a gente vai embora. Acabou que eu decidi gravar de última hora pra vocês, mas foi bem rapidinho mesmo, só pra gente fazer um lanchinho. E distrair um pouquinho a cabeça, sair um pouco de dentro de casa, né. Aí eu passei na lojinha da Daiso pra dar uma olhadinha nos organizadores que eu quero comprar pra colocar na geladeira. E aí eu mostrei algumas coisinhas pra vocês, mas nada demais, gente. Daí a gente veio embora pra casa. Daí a gente veio embora pra casa. Amores, bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Já ignorem essa cara, né, da pessoa, que a pessoa dormiu de maquiagem, tá com o olho todo borrado. Gente, eu vou dar uma pintada no meu cabelo, mas eu não vou passar tinta, eu vou passar tonalizante, que é o que é mais facinho de sair, que não agride tanto os fios do cabelo, tá bom? E aí eu comprei, e aí vou passar agora pra poder ficar um pouquinho mais pretinho. Faz acho que uns 3, 4 meses que eu não passo tonalizante. E aí ele voltou na cor dele normal, ó, castanho clarinho. E eu lavei ele ontem, não sei se eu mostrei pra vocês, acho que não, mas eu lavei ele ontem. Depois que eu arrumei lá a cozinha, o armário, vocês viram que eu saí com o Ângelo, então eu tomei um banho, lavei ele, ele tá limpinho. Então não vou precisar lavar. Então vou passar agora o tonalizante. E mais tarde, gente, eu vou comprar o minoxidil, porque o meu já tá no finzinho. Eu vou comprar antes que acabe o meu. E é isso, gente. Bora lá pintar esse cabelo. A pair of jeans, a shirt or two We didn't practice if we went and going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling, love will give us what we like The world is waiting up Agora eu passei aqui o tonalizante, vou esperar ele ir por uns 20 minutos. Tonalizante, gente, ele é bem fraquinho, tá? Ele não agride os fios, essas coisas, igual tinta. Tinta ele tem amônia, oxigenado, essas coisas, né? Mas o tonalizante e esse daqui, eu fiz uma misturinha aqui, ele é o tonalizante com água. É bem diferente, gente, o modo que eu fiz. Acabei esquecendo de gravar pra vocês. Mas passei aqui e tinha só um restinho também, coloquei mais por cima. E aí eu vou esperar 20 minutos. Fiz aqui a misturinha, ó, vocês viram fazendo. Nessa misturinha a gente tem creme. Esse creme é creme de creatina, que eu tenho de hidratação. Coloquei uma colherzinha de óleo de coco e um pedaço de babosa, tá? Aí bati aqui, ficou um creme bem consistente. Vou esperar só dar os 20 minutos agora pra poder tirar esse tonalizante do cabelo. E depois eu vou hidratar com o creme e deixar aí mais ou menos umas meia hora. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado, tá bom? Bom, gente, já tirei o tonalizante. Aí agora eu vou ir passando o creme com a babosa e com óleo de risco pra poder dar hidratação. Eu não desembarassei o cabelo, porque conforme eu vou passando o creme, ele vai desembarassando. Bom, gente, hidratação feita. Eu tô com essa blusa bem velhinha, porque... Pra não sujar, né, gente, de tonalizante. Que eu sei que faz essa baguncinha, porque eu sou muito bagunceira pra passar essas coisas, gente. Aí eu coloquei uma blusa bem velhinha. Aí agora eu vou colocar uma sacola, porque eu não tenho touca. E vou esperar. Aí depois eu só volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? E, gente, de cabelo que caiu, eu tirei esse tantinho aqui, ó. Bem pouquinho de cabelo. Cada vez cai menos, gente. Graças a Deus. E é isso. Esperar agora aqui umas meia horinha pra poder enxaguar e tirar esse creme. Bom, amores, tô aqui com essa cara de sono, gente. Tô morrendo de sono. Cansada. A gente não para, né, gente? Faz coisa de casa. E é isso, gente. Por isso que eu tô com essa cara aqui de cansada. Nem passei nada no cabelo. Ele tá bem aqui. É natural mesmo, ó. Ele fica meio que cacheando aqui nas pontinhas. Na franja. E aí eu pedi minha mãe pra gravar um pouquinho pra vocês. Dei minha mãe pra gravar um pouquinho pra vocês verem como que ficou atrás, gente. Ele tá brilhando. E vocês não têm noção do cheiro, gente. De tão cheiroso que esse cabelo tá. E ficou assim, gente, ó. A cor não é muito escura. A cor que eu passei. Na verdade, eu nem sei se pegou muito. Mas eu gostei. Aproveitei e dei a hidratação. Ele tá bem brilhoso. E bem cheio, gente. Eu sempre procuro tá dando hidratação nele. Pra ele encher mais. E pra ele ficar mais saudável, né? Então, meus amores, eu vou aproveitando. E vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do meu dia. Da organização que eu dei lá na cozinha. E vocês um pouquinho pra sair com a gente. Bem pouquinho gravei. Mas é isso. E fiz essa hidratação maravilhosa. Surpreendi que você tá fazendo aí. Pelo menos uma vez. Por semana. É muito bom, gente. Ajuda bastante no desenvolvimento do cabelo. Meu cabelo, ele não cai mais como antes. Eu sempre procuro mostrar pra vocês a quantidade aqui que tá caindo. E é bem pouquinho. Eu sempre falo aqui pra vocês que antes eu passava a mão no cabelo. Saía cabelo, gente. Sempre saía fio de cabelo. E agora eu passo. Não sai mais. Ele tá mais difícil de embaraçar. Ele tá bem facinho de cuidar. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga. Seu like ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na telinha. Caso você não me segue ainda. Me siga lá que eu sempre estou por lá. Meus amores. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.